E hoje o presidente Jair Bolsonaro assina o decreto facilitando o cidadão a ter posse de arma de fogo em casa, que é diferente do poste. Nós fomos às ruas saber dos jataienses se eles são contra ou a favor dessa posse de arma de fogo para proteger a sua família. Desde que seja uma regulamentação de arma para usar dentro de casa, eu acho que seria essencial. Mas apesar de que ele vai liberar o poste de arma, eles vão cair na mão de gente errada. Esse eu acho errado. Por quê? Já está acontecendo coisas demais. Nós já temos uma cidade, hoje não, que está bem mais calma, mas já teve bem mais violenta. Mas eu acho que se liberar o armamento vai virar coisa mais pior, eu acho. Essa é a minha opinião. Sou a favor, sim. Por quê? Alguém aparecer lá em casa, querendo roubar, meter bala. E essa é a sua opinião? É a minha opinião. Bolsonaro tem que colocar, aprovar lá logo, só que a maioria dos deputados é contra ele. E você é a favor ou é contra ter uma arma de fogo em casa para proteger a sua família? Para proteger a família, sou a favor. Só não sou a favor de andar com ela na rua. Então o senhor aceita essa possibilidade de ter uma arma de fogo em casa para proteger a sua família? Proteger a família. Não entrega a todo mundo, né? Tem que ter as pessoas também que tem possibilidade de usar, né? Tá certo, senhora. É a favor ou é contra? Eu sou contra. Por quê? Porque eu acho assim que vai piorar mais ainda. O que eu falo é que às vezes é bom e pode ser ruim, né? Porque aí eu acho que a gente vai ser perseguido em casa. Mas aí já está na vontade deles lá e do pai lá em cima, né? Eu acho, sim, que seria bom, mas a gente vai correr risco. A senhora tem medo do que possa acontecer? Eu tenho medo, sim, que os perseguidores podem perseguir a gente em casa e fazer alguma coisa para pegar a arma, né? Eles não estão não aí. Vocês acham que estão certa? A senhora é contra ou a favor de ter uma arma de fogo em casa para a segurança da sua família? Eu acho que seria bom porque todo mundo usa, né? Todo bandido tem uma, duas, três. Eu acho que a gente tem uma vez e até resolve alguma coisa, né? Se tiver a coragem de puxar o dedo, que aí é que está, né? A senhora é a favor? Eu, por mim, acho bom. Eu sou a favor porque eu acho que a gente tem direito à legítima defesa. Então, se o bandido tem direito, a gente também tem. Eu sou a favor. Por quê? Porque os bandidos andam mais bem armados do que a polícia. A polícia tem que andar bem armados, os bandidos andam armados. Então, aquele desarmamento só desarmou o homem de bem, o homem que tem família para proteger, tem seus bens para proteger. Mas a polícia ficou mal armada e os bandidos ficam bem armados. E nós ficamos entre um fogo cruzado, entre a polícia e os bandidos, sem nada. Eu sou a favor. Por quê? Porque o bandido está armado e a gente não, né?